Salve, salve, galerinha do Lado B, eu sou o Samuel Isidoro, o dia amanheceu, minha gente, onde é que eu tava? Tava falando com o Rian SP, o maior funkeiro da atualidade, o moleque é o maior, top 1, hein, Spotify, plataformas digitais, tá com milhares de seguidores no Instagram, galera, pira nele, o show tava lotado, a gente conseguiu, ó, palavra vinha com o Rian, bora ver seu rolê, chegamos lá do B, é nóis! Cara, eu tô maluco, essa molecada do funk tá mais acessível, assim, produção, gente boa, foi fácil de marcar entrevista, é uma nova era? Cara, é de artista pra artista, igual eu falei pra você no podcast, é de artista pra artista, mas assim, tem uns que é difícil, mas você sempre dá um jeitinho, né? Esses dois anos eu dei sorte, então? O Rian, acho que sim. É o número um do funk hoje? É, hoje é. É fã do Tubarão? Mais ou menos. Por quê, pô? Tubarão, te amo, Falcão, te amo! É o cara, bicho, tô aqui só por causa dele, tô sendo a família toda aqui pra curtir o cara, o cara é o cara do momento, mano. Você tá com a família toda aí, você trocaria dois parentes por uma foto com ele? Trocaria eu e ele, mano. Você troca o Yellen pela foto dele? Trocaria? Acho que por uma hora, né, uma hora dá, né, mano? Acho que dá, né. Porque esse aí no Instagram vai crescer, tá ligado? Aí eu posso recompensar depois, né, mano? Você compra eles de novo? Aham, eu comprei eles de novo, né? Isso é parente, né? É, tudo primo. Isso é família. Ó os primos, ó. Tá complicado, né? Tá complicado, né? A família, tá no jogo. Tá no jogo, né? Tá no jogo, né? Tá no jogo, né? Tá no jogo também, ó. Olha a família aí, ó. Ele falou que vai vender vocês por uma foto com o Rian, viu? Você é fã do Tubarão? Demais. O que ele fez se você ficou apaixonado? Ele é apunhente boa, muito carismático. É energia? Sim, é energia. O que esse homem tem que todo mundo tá apaixonado? Ele é o rei da Revoada. Seu sonho é passar a Revoada com ele, um rolê? Meu sonho. Se ele falasse, ó, vamos agora pra Revoada. Se largaram o Mato Grosso do Sul, aí... Agora eu levo todo mundo aqui embora, ó. Você ia junto? Eu ia junto, eu ia junto, eu ia junto. É o lojo das loiras. A gente mantém o equilíbrio assim, amanhã tem o Enem. Vai perder a prova, vai ter que viajar com o Tutu. Eu vou ter que fazer o Enem virada, então, só pra ver o Tubarão. Tem Enem hoje? Domingo. É, hoje. Tem Enem. Eu vou fazer virada. Enem ou Tubarão? Tubarão. Te amo. Ali é o Tubarão. Você é qual animal marinho? Eu sou a versão do Falcão, dos 23 é nóis. Não, tem que ser marinho. Lula Molusco. Lula Molusco, outros. Você seria qual animal marinho? Caranguejo, que nós pega de ladinho. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Caranguejo, ninguém parado. Vê, 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 vê. Tão vocês, tão vocês. Tão vocês e eu, vê. 2h48 da manhã, conseguimos tirar uma foto com o homem aí. Tirou uma fotinha? Tiramos, pô. Você é louco, pô. Tava aí, não, no centro aí, caçando alguma coisa pra comer. Vimos que ele tava aqui no hotel e tiramos uma fotinha, né? Vai no show, vai no show agora. Não, não curto. Não, não, pai. Só uma foto? Só uma fotinha e já tá... Tá ótimo. Tá ótimo, bom tamanho. É nóis. É nóis, Deus abençoe a Capo Grande. Vamos que vamos quebrar tudo no baile. A gente falou com o Daniel, cara. Foi super bacana, a gente conversou com ele. Vimos que você já encontrou ele. É, trombei. Trombei lá no aeroporto. O bicho é doido demais. Qual foi a maior revoada da sua vida, assim? Que sua vida é uma revoada dele aqui, andando pela periferia de moto. Qual foi a maior, que você lembra? Memorável. Pode ser com ele também. Com o Kevin. Com ele não, com o Kevin. Com ele, o Daniel é mais tranquilo, né? Casado com a Mel Maia, não pode fazer isso. Opa! A maior revoada foi com o Kevin. Toda vez que você vem, você tá mais famoso ainda, né, cara? A gente tá na terceira, quarta vez que você vem. Como é que é esse sucesso? Só agradecer a Deus mesmo, né, pai? A cada dia que nós vem mesmo é um sucesso. E a cada dia que eu venho aqui foi três vezes. Eu tava lançando o mesmo projeto que eu lancei, que é o revoado. Tá ligado? A primeira foi a primeira vez. Segunda vez, pá, tá ligado? Marulho doido. Uma pergunta que eu fiz pra ele ontem. Se ele não fosse o Falcão, qual animal ele seria? Se ele não fosse o Tubarão, seria qual? Leão. É, nós lá do B. Tamo junto. Fica com Deus aí, mano.